Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tem questão de matemática com a banca FGV chegando aqui ao nosso canal. Então, você vai apertar pause, vai ler, vai responder e depois voltar para cá. Então, vamos à leitura e resolução da nossa questão que envolve porcentagem. Uma torradeira que custava R$ 160,00 pode ser comprada com desconto por R$ 115,20. O percentual do desconto foi de 22, 26, 28, 32 ou de 45%. Então, por onde começar, professor? Qual o primeiro passo que eu tenho que dar para resolver esse tipo de questão? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que encontrar o valor em reais do desconto que foi dado. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Embora eu tenha digitado aqui de maneira equivocada a adição, a gente vai ter que utilizar subtração envolvendo números decimais. Já que quando falamos de dinheiro e temos vírgulas, estamos falando de números decimais. Então, a gente vai pegar o R$ 160,00, que é o valor da torradeira sem o desconto e subtrair com o valor dela com o desconto. R$ 115,20. Então, R$ 160,00 menos R$ 115,20 é igual a R$ 44,80. Ou seja, o desconto é de R$ 44,80. E aí, professor, o que é que eu faço agora com esse valor? Então, a gente vai dividir o valor do desconto, que é de R$ 44,80, pelo preço inicial do produto, que é de R$ 160,00. Então, para facilitar essa divisão, que é um terror cheio de vírgulas e cheio de zeros, vamos cortar todos os zeros e as vírgulas dos valores envolvidos. Então, feito isso, cortando as vírgulas e os algarismos zeros, me restou R$ 448,00 e R$ 16,00. Então, isso eu tinha R$ 160,00, cortei todos os zeros, fiquei com R$ 16,00. E eu tinha R$ 44,80, tirei a vírgula, tirei o zero e me restou R$ 448,00. Agora, eu vou dividir R$ 448,00 dividido por R$ 16,00, que é igual a R$ 28,00. R$ 28,00 o quê? R$ 28,00 é o valor do desconto, é o nosso gabarito, está na tela, letra C. Espero que você tenha entendido, nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço de sempre, valeu! Aquele abraço de sempre.